Dentro do modelo de distanciamento controlado, o Rio Grande do Sul foi dividido em 20 regiões. Cada uma delas é classificada semanalmente em uma das quatro cores de bandeiras que sinalizam o risco em relação ao coronavírus. São essas bandeiras que determinam o nível de restrições que as cidades precisam manter para conter a disseminação do vírus e para não sobrecarregar o sistema de saúde. A bandeira amarela indica risco baixo, a laranja médio, a vermelha é risco alto e a preta significa que a região está em altíssimo risco. Para chegar no cálculo que define a bandeira de uma região, são utilizados 11 indicadores, que servem para analisar a velocidade de propagação da Covid-19 e a capacidade de atendimento do sistema de saúde local. Os indicadores têm pesos diferentes, que vão influenciar na média final da região. Todo o cálculo foi montado a partir de métodos estatísticos e cada um desses indicadores também ganha uma bandeira, que vai de amarela a preta, de acordo com os números da região. A bandeira final de uma região é o resultado da média das bandeiras dos indicadores. Esse resultado é divulgado sempre aos sábados, nos canais oficiais do governo do estado. Na primeira semana em que houve troca de bandeiras no estado, por exemplo, a melhora em dois indicadores em lajeado fez com que a região mudasse de cor. A queda no número de casos semanais e a variação no número de internados por síndrome respiratória aguda grave em UTI fez com que a bandeira passasse de vermelha para laranja e a região pudesse adotar medidas menos rígidas de distanciamento. Para mais informações sobre as bandeiras, acesse www.distanciamentocontrolado.rs.gov.br www.distanciamentocontrolado.rs.gov.br